Oi meus amores, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Deus abençoe. Mais um vídeo aqui pra você no YouTube. Muito obrigada por tudo. Vamos lá, vamos começar, né? Mas antes, olha só, eu tenho um recadinho pra você. Você tem uma pergunta gratuita em uma carta. Vai lá no meu contato, no meu WhatsApp, deixa lá, tá? A sua pergunta em uma carta. Assim que eu ver, eu te respondo, tá? Qualquer pergunta que você quiser fazer para a espiritualidade, tá? Também convido você a entrar no meu grupo. Vou deixar o link na descrição do vídeo, o meu contato, tá bom? Olha só. E muito obrigada por tudo. Vocês estão me ajudando, tá? Ganhei mais seguidores. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Obrigado por se inscrever. Obrigado, obrigado por tudo. Tudo, tudo, tá bom? Agora, vamos orar e no final você faz um pedido, tá bom? Eu também vou fazer o meu, né? Para a nossa semana ser abençoada em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Vamos lá? Desde já eu te abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Para que daqui pra frente tudo se realize na sua vida, tá bom? Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixai cair em tentação. Vale, vale do mal. Amém. Glória a Deus. O meu pedido agora, meu Senhor Deus, é que todos os meus amores aqui presentes Tenha uma vida maravilhosamente abundante. Que nunca falte nada. Que você seja uma pessoa, um homem, uma mulher de Deus, família LGBT também, abençoado, abençoado, todos os dias. Esse é o meu pedido. Que daqui pra frente tudo se realize na sua vida. Eu tenho fé, meus amores, que tudo, do bom e do melhor, né, vai vir pra você. Você pode estar até falando assim agora nesse momento. Ô, meu Deus. Pai, por que não acontece nada? Por que não é o momento, meus amores? Deus trabalha, Deus faz no momento dEle, no dia dEle, no tempo dEle, sabe? Ele vai trabalhando em todos, em todo mundo, né? Às vezes você recebe uma ligação, né, de um emprego. Às vezes alguém quer colocar um negócio com você. Às vezes, né, o fique de olho no corpo, porque Deus também faz o nosso corpo falar. Olha, você sente uma dorzinha que não passa, vai no médico, né? Então, Deus é maravilhoso. Ele faz direitinho. É só a gente perceber. Tá tudo ali, ó. Ele ajeita, Ele faz. Ele faz de tudo pela gente. É só a gente perceber o que Ele quer dizer. Fale com Ele todos os dias e assim tudo se realizará naturalmente ao teu favor. Tá bom? Amém. Muito obrigada, Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso. Agora, vamos lá para o nosso tarô, o Lelormante. Maria Padilha, Santa Sara e Seu Zé Pilintra. Que a espiritualidade agora fale com a gente. Quem vai falar agora com você é o tarô, o Lelormante. Porque ele e ela se afastou. Por que o teu amor se afastou? Por quê? Por que o teu amor se afastou? A distante, né? Não fala, não liga, não dá satisfação, não... Por quê? Para muitos aqui, o teu amor tá fazendo uma surpresa. Olha só. Às vezes a gente pensa até que não. Ai, não, já tá demorando demais. Não é isso, não é isso, nem aquilo. Meus amores, eu vou falar uma coisa pra vocês. Olha só. Lembra que eu falei que tudo é no tempo de Deus? Então, pode ser que o teu amor, né? Não tenha o conhecimento de fazer as coisas certinho pra você ainda, né? Pensa que não é, tem dúvida. Ai, será que essa pessoa é mesmo a pessoa certa pra mim? Às vezes fica se perguntando isso, né? E as coisas vão demorando. Por ele e ela precisar de um tempo para clarear as coisas na mente, isso demora. Você acha que é rápido assim? Não. Você também não tem dúvida de muitas coisas? Será que essa pessoa é o meu amor verdadeiro? Você também tem dúvida. Do mesmo jeito que ele e ela tem, você também tem, né? Olha só, o buquê da noiva. Muitos aqui estão preparando uma surpresa especial para, sabe? Outros ainda pensam assim, faço ou não faço? Faço ou não faço? E aí fica demorando. Por isso que você fica assim, desconfiada, desconfiado, né? Pensa até que tem outra pessoa. Essa carta é positiva. Não tem outra pessoa aqui. Tem você, tá? Mais uma. Por que se afastou? Por quê? Essa pessoa, né, já te deu um corte. Essa pessoa aqui, ó, essa pessoa cortou você, né? Se afastou, sumiu, não dá satisfação. Não fala nada para você, porque teve um corte aqui, aqui teve uma discussão e essa pessoa, teve alguma coisa aqui para essa pessoa cortar você, cortou você. Mas um corte não é definitivo, porque olha só. O buquê da noiva. Às vezes as pessoas fazem isso para ver o que sente. Se vai doer aqui, aqui. Doendo. Vendo o que sente mesmo. A dúvida não vai ficar mais. A distância é maravilhosa. A dúvida fica aqui, aqui. Né? Quando faz esse corte. Com o tempo a pessoa vai vendo que aqui vai doendo. Ai, será que eu fiz a coisa certa? Ai, será que eu vou perder o meu amor verdadeiro? Ai, fica tanta coisa. E com mais tempo passando, depois de 15 dias, um mês, um mês e meio, aí começa aqui, ó. Doer, a saudade. Ai, a pessoa descobre que tem amor. Ai, volta. Né? Volta. Então, essa pessoa cortou você. Não é definitivo. Né? Precisa de um tempo para ver o que realmente sente por você. Por que se afastou? Muita mágoa, muita dor. Aqui, alguém traiu alguém. Chicote causa dor, desespero, angústia, choro. Choro. Né? Você chora, ele e ela também chora. Mas o chicote também é movimento. Olha aqui, a pessoa voltando. Né? Então, aqui, meus amores, ó. Duas cartas de... Né? Uma de corte e uma de dor no peito. Uma de... Uma de mágoa. Sofrimento. Né? Tristeza. Às vezes, isso aqui, você fala que é muito ruim. Ai, tô sofrendo demais. Mas isso aqui, traz isso aqui. Traz o teu amor de volta. Porque é aqui no sofrimento, onde você também descobre se tem amor verdadeiro. E ele e ela também descobrem se tem amor verdadeiro. Sabe por quê? Porque até quando um amigo, pode ser um melhor amigo, pode ser um familiar. Pode ser até o pai e a mãe dele e dela. Fala assim. Você tá muito triste, vamos sair hoje. Não, não, mãe. Não, pai. Eu tô muito triste. Eu briguei com fulano, ciclano. E não tô com animação pra nada. Não, mas você não pode ficar assim, não. Você tem que ir. Vai, força a pessoa aí, a pessoa vai. Mas lá na festa, lá, a pessoa fica assim, ó. Dá uma cerveja, não consegue dançar com ninguém, não consegue fazer nada. Isso é bom. A dor aqui, o corte, a distância e a dor que você está sentindo e ele e ela tá sentindo, se transforma nisso aqui. É onde as pessoas vêm, que amam, que querem, que desejam, que têm amor verdadeiro. Aí, ninguém mais separa. É, meus amores, a distância, o corte, a raiva, né? A traição. Aqui também tem traição. Aqui tem pessoas dando em cima dele e dela também, né? Então, aqui, vou falar uma coisa. Essas coisas, tudo aqui, é uma fase ruim da vida que a pessoa passa. Essa fase ruim ensina o amor verdadeiro. Ensina a pessoa a ver o amor verdadeiro. Meu Deus! E aqui é o relacionamento sério, né? Então, você está passando por uma fase ruim para depois vir o amor, a alegria, a felicidade. Aqui, meus amores, Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, trabalha no teu amor. Ai, linda, mas é rápido. Meu amor, não pode ser rápido. Rápido, vem uma pessoa e vai embora. Vem e vai embora. Vem e vai embora. Você quer para ficar essa pessoa. Então, deixa essa pessoa se decidir. Ela se afastou, ele se afastou, para ver se tem isso no coração dele e dela. O amor por você. Ai, linda, muita ansiedade, muita dúvida, muita dor. Meu amor, Jesus Cristo é a vitória. Deus é o amor. Deus salva. Deus tira você de qualquer tristeza. Na hora da dor, da angústia, do abandono, do choro, da dor, da dor no peito, de tudo que é ruim. Coloca Deus que você recebe a sua graça. Coloca Deus na tua vida. Deus é tudo do bom e do melhor. Você nunca ouviu falar que o bem sempre vença o mal? Você nunca ouviu falar isso? O bem é Deus Pai Todo-Poderoso. O mal é o negócio ruim. Aqui também vai ter muito disse-me-disse, pessoas se metendo, pessoas falando. Isso atrapalha, né? Porque ele e ela vai acreditando nessas pessoas e aí vai demorando mais a tomar uma atitude ao teu respeito. Mas mesmo assim, ninguém consegue separar, porque com a distância, ele e ela descobrem que te ama e volta. Né? É difícil, é, meus amores. Mas às vezes precisa. Para o amor aumentar, para a pessoa voltar a ter ciúme. Vou saber o que é você. Saber que é você a mulher e o homem dele e dela. Então, é várias coisas assim que acontecem, mas às vezes tem que acontecer para ele e ela acordar e ver que você é a pessoa certa para ele e para ela. E ele e ela acabam descobrindo isso na distância e voltam pedindo perdão. Aqui, colocar Deus na sua vida, homens e mulheres de Deus, família LGBT também. Quando vem tudo isso aqui, ó, que é o desprezo, é a ansiedade, o ciúme, né? O choro. Coloca Deus, ora, vai na igreja, se arruma, cuida da saúde. Não deixa a ansiedade tomar de conta de você. Não deixa o mal entrar na tua vida. Aquele disse e me disse, um conta uma coisa, outro conta outra. Corta todas essas pessoas da tua vida, né? Aquele disse e me disse. Coloca no lugar disso Deus. Você vai ter paz, vai ter tudo do bom e do melhor com Deus e ainda vai ter o teu amor. Não é maravilhoso? Você entendeu, meus amores? É assim. Ai, linda, mas eu não consigo. Você consegue tudo e muito mais. Tira essa palavra da tua boca. Eu não consigo. Você consegue tudo e muito mais. Porque você é uma filha, um filho de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus Cristo. Tá? Com você ninguém pode. Você é tudo e muito mais. É a pessoa mais maravilhoso, maravilhosa do mundo. Só precisa, né? Colocar Deus na tua vida. Porque Deus é a cura. É o amor. É a paz. É a alegria. É a sabedoria. Deus... Ó, quando você se entregar 100% pra Deus, Ele coloca na tua cabeça... Que você é um vencedor, uma vencedora. Não vai deixar faltar nada. E Ele fala assim pra você. Segue em frente. Vai e trabalha. Ora. Cuida da sua saúde. Cuida da sua casa. Da sua mente. Deus vai falando tanto com você... Que chega uma hora que você não sente mais falta na área amorosa. A área amorosa vem sozinha. Vem e chega. Porque quando você foca no positivo, o positivo vem pra tua vida. Quando você foca no negativo, o negativo vem pra tua vida. Isso é muito importante. Quando você foca no disse, me disse, só vem isso. Porque você também vai colocando lenha na fogueira. Outras pessoas vão trazendo outras coisas. Outras pessoas vão trazendo outras coisas. E quando pega fogo mesmo, o que acontece aí? Sai até morte, né? Você vê briga de vizinho, às vezes sai até morte. Por quê? Um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra. Aquilo vai juntando, juntando, juntando. A fogueira vai pegando fogo. E tem uma hora que ninguém consegue apagar. E acaba desse jeito aí que passa aí muitos jornais. É desesperador. Para com isso. No lugar disso, de você ouvir os outros, escuta Deus. Deus fala com você. Escuta Deus. Quando você se entrega 100%, você ouve vozes. Deus vai falar uma coisa, mas outra coisa também vai falar outra. Deus fala para você assim, cuida da saúde. Aí a coisa ruim fala assim, vai beber. Né? Então, cuidado com isso, meus amores. Foca no positivo, 24 horas. Em Deus. Amém. Glória a Deus. Que assim seja, assim será. Daqui para frente já é. Só positivo na tua vida. É Deus. É o amor pelo próximo. Ai, mas se a minha mãe vir falar para mim que o meu amor está com outra pessoa. Peça provas. Provas. É uma foto. É um vídeo. É um áudio. Né? É uma mensagem de voz. Escrever. Não confia nisso, porque qualquer um pode escrever qualquer mensagem. Dá para tua mãe ou para o teu pai. Tua mãe e teu pai inocente, dá para você. Tem que ter provas de tudo. Ah, ele está me traindo? Cadê as provas? Ah, ela está com outra pessoa? Cadê as provas? E cuidado. Muitas pessoas mandam foto para outras pessoas. Só para você pegar e largar do teu amor. Cuidado. Não julgue sem ter provas. Tá? Um beijo, meus amores. Deus abençoe. Hoje e sempre. Muito obrigada. Por tudo. Consulta particular. Entre em contato. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.